Olá gente, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês um histórico. Tenha medo. A história que eu vou contar hoje, quem nos traz é a Rosalba Caetano, mas essa história não é dela. A história se passou com a mãe dela. A mãe da Rosalba morava próximo a um cemitério. E naquela época, ela abria muito mato e as residências eram bem afastadas umas das outras. E ela tinha um vizinho que trabalhava em uma fábrica. Essa fábrica era perto, mas era um perto longe. E ele ia andando todos os dias para o trabalho, ia e voltava. E naquela época, não havia regalias. Ele tinha que ir a pé e voltar a pé, levando sempre a marmitinha dele. Toda tarde, quando ele voltava do trabalho, ele passava na frente de uma igreja, ele se benzia, rezava e ia embora. Uma certa tarde, ele veio para o trabalho dele. E acompanhando ele, veio um homem de chapéu, palha, calça de algodão antiga e camisa de linho. Esse moço deu boa noite para esse senhor que estava acompanhando ele. Porém, esse senhor ficou calado, não respondeu nada. Apenas continuou acompanhando esse jovem. E esse jovem vinha tranquilamente, porque ele vinha acompanhado de uma pessoa e ele se sentiu até seguro. Só que quando chegou em frente à igreja, esse homem entrou dentro da igreja e a igreja estava aberta. A igreja costumava ficar fechada nesse horário, por ser uma hora tarde, a igreja estava aberta. E então, ele admirado, ele disse... Vai, meu Deus, a igreja está aberta uma hora dessa e cheia de gente. Como de costume, ele parou, rezou e continuou o trajeto dele. Chegando em casa, ele falou para a esposa que a igreja estava aberta, estava cheia de gente. E se era alguma vigília para algum padroeiro, algum santo. Então, a mulher dele falou para ele que a igreja estava fechada, porque o filho deles havia passado em frente à igreja também há pouco tempo. E a igreja estava fechada, não havia ninguém na igreja. E ele pensou, gente, será que eu estou louco? Será que eu estou vendo coisa? Daí, ele pegou e voltou até a igreja e, chegando lá, encontrou a igreja fechada. Daí, a mãe dele falou para ele... Deixa de ser besta, menina. E ser as almas desbocatórias que estão rezando lá pelos pecados. Então, gente, essa é mais uma história compartilhada pela nossa amiga Rosalba Caetano, lá da comunidade Tenha Medo, lá da nossa página do Facebook. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm história parecida, compartilhe aqui com a gente. E se você é novo aqui no canal, se inscreva. Deixe o seu like, comente aí, poste comentários, compartilhe. Lembrando a todos vocês, tenha medo. E até a próxima história. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.